O voo 1642, com destino a Manaus e escala em Santarém, decolou no início da tarde do Aeroporto Internacional de Belém. Depois de alguns minutos, a aeronave retornou à pista. Representantes da Infraero e agentes federais foram acionados e entraram no avião. Nós fomos acionados pela empresa aérea, mas não temos informações adicionais. Na realidade, para nós, não se configurou nada justamente de anormal. E o voo vai continuar? Vai, vai continuar. Segundo a companhia aérea, vai continuar. No saguão do aeroporto, familiares de passageiros estavam preocupados à espera de informações. Dona Irailde recebeu uma mensagem por celular da filha que estava no avião. Uma meia hora depois que o avião estava seguindo, voltou e o piloto falou que era falta de combustível. E logo em seguida, viu ele cercado pela Polícia Federal. O que ela falou foi isso. Ansiosa para saber como estava a sobrinha de oito anos, que viajava no avião. Esta mulher procurou o guichê da companhia aérea, mas não conseguiu notícias. Até agora a gente não sabe o que está acontecendo. Só sabe que o voo retornou e ninguém dá informação nenhuma. Só isso. Segundo a Polícia Federal, uma passageira do voo ficou assustada quando viu uma pessoa com uma arma na cintura dentro da aeronave. A tripulação comunicou o fato ao comandante, que resolveu retornar com o avião. A Polícia Federal constatou que quatro policiais rodoviários federais à Paisana viajavam portando armas de fogo. Mas eles haviam feito todo o procedimento obrigatório antes de embarcar. Inclusive registraram na PF as armas e retiraram a munição. Depois de três horas parado na pista, o avião decolou novamente. Algumas pessoas não quiseram seguir viagem e precisaram ser atendidas por enfermeiros, inclusive uma mulher grávida. Por causa do transtorno, alguns voos da companhia aérea sofreram atrasos. A demora irritou alguns passageiros. Eu vou para o Rio. Estava marcado que horas? 16 horas. São 4h20? É. A senhora já informaram para vocês o que aconteceu? Não, falaram-me que a aeronave está em solo, mas que houve um atraso. Eu não sei. Que horas é o seu voo? É 5h25 para São Luís. Será que vai sair? A fila está grande. Ah, eu acho que não, porque por um jeito, né, eu ainda estou aqui no final da fila. Já informaram alguma coisa para vocês? Não, até agora não. Não sei o que está acontecendo. Espero que saia no horário certo, né? Já que a gente comprou a passagem, pagou.